Pais e alunos da Zona Sul de Terezina estão se mobilizando para evitar o fechamento de uma escola na região. Eles receberam a informação de que o prédio onde funciona a escola será desativado e fazem um apelo pela manutenção do colégio. O reboco caindo das paredes e o mato que cresce entre os blocos são apenas dois de alguns dos problemas da escola. A unidade escolar Professor Tomás, de Areia Leão Filho, fica no bairro Três Andares, na Zona Sul de Terezina. Na escola é oferecido tanto o ensino médio como a educação de jovens e adultos, atendendo não só as famílias do Três Andares, mas de outros cinco bairros dessa região. Além desse problema estrutural, nesse momento a comunidade escolar tem uma preocupação ainda maior. Professores, pais e alunos foram pegos de surpresa com a recente notícia de que o prédio será desativado. A Secretaria de Estado da Educação estaria alegando a baixa procura por matrículas, mas os pais falam que há cinco anos a Seduc já cogita o fechamento da escola. Na próxima semana vai vir aqui um caminhão com a equipe para que possa tirar as cadeiras, como já foi recolhido até os livros aqui da escola. Na tentativa de impedir o encerramento das atividades no local, o Conselho Escolar junto à Associação de Vários Bairros pretendem promover um verdadeiro mutirão de chamamento a alunos a se matricularem no colégio. Domingo agora nós vamos fazer a convocação das comunidades através de carro de som, vamos fazer as matrículas. É necessário que o nosso alunado venha contribuir, fazer as suas matrículas para que essa escola não feche. Inserida dentro de uma região com alto índice de criminalidade e violência, a retirada da escola preocupa a todos. A gente está mostrando que a educação é a ferramenta de libertação desses jovens, que a educação é a única forma que a gente pode cada vez mais transformar isso tudo, que a gente está lutando, que a gente está pensando em novas perspectivas, e que possivelmente a nossa escola possa entrar dentro dessa nova perspectiva, desse novo futuro. O filho da Ângela faz o segundo ano na Tomás de Areia Leão Filho, e ela não sabe o que vai fazer caso a escola feche. Ela fechando agora, a gente vai ter que se deslocar para outros bairros bem mais distantes, condições financeiras nem todo mundo vai ter, já está deslocando seu filho para outra comunidade, enfim. Por meio de nota, a Seduc informou que não está fechando escolas, mas apenas reorganizando a rede, e que a escola mostrada na reportagem teve baixo número de matrículas. A secretaria disse ainda que ao final da obra vai ser feito um estudo para identificar qual será a modalidade de ensino que atenderá a comunidade.